O brasileiro é muito criativo em dar nome em cachaça, entendeu? Essa criatividade do brasileiro é bom. Hoje vamos terá limpo essa história. Vamos terá limpo essa história com o vídeo da Olga do Brasil. Eu acho que é a russinha mais amada das terras tupi. Não é isso, família? Bora lá ver esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino da notificação. Não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Vamos terá limpo sobre os mercados lá do norte, no nordeste, na verdade, norte não, no nordeste. Rússia chocada com o mercado nordestino. Nunca vi esses produtos. Na verdade, eu estou mais interessado, eu gosto de preço, né? Eu gosto de ver preço, rapaz. Muitas vezes me disseram aqui nos comentários que produtos alimentares, produtos alimentares não só, né? Muitos produtos lá no nordeste são mais baratos do que outras regiões do país. Então, bora lá ver esse vídeo. Ah, e caso você ainda não conheça o canal, o canal 41, Vou deixar aqui na descrição, dessa vez vou deixar em verdade. Ou aqui no card. Agora vai ser uma informação chocante. Foi atrapalada por um caramelo nordestino. Eu acho que na Europa se você... Já avisei que eu gosto de caramelos, né? Eu gosto muito de caramelo, muito mesmo. Vai tentar comprar, você vai pagar uns 300, 400 reais pra isso. Caramba, tudo diferente aqui no nordeste. Meus amigos da Rússia, minha família vê esses fotos e não acredita. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Ursinha, que estuda português. E esse é mais um capítulo da minha viagem pelo nordeste brasileiro. Depois de chegar no nordeste, logo você percebe que aqui tudo muito diferente. Inclusive os produtos, as coisas que a galera come, os petiscos, as bebidas. Eu passei no Mercadinho Pequeno, perto da minha pousada. Aqui embaixo, aqui tá escrito Redboot da Asas. Parece que alguém que já tá cansado de avisar que Redboot da Asas... Gostei desse marketing. É bem minha cara. E cada bolacha e cada biscoito era diferente do que eu já vi no Brasil, no sudeste ou no sul, ou das outras regiões. Então por isso eu resolvi ir pra alguma loja grande, pra comprar alguns docinhos nordestinos. E também pra eu reagir, pra ver quais coisas que tem aqui. Aqui deve ser muita mais opção, né, do que no Mercado Pequeno. E já chegando, a gente pode perceber que logo perto da entrada terá um boteco. A galera tá tomando uma. Isso eu ainda não vi no Brasil. Tá, a entrada tá lá. Tem um boteco. Cara, ela tá falando isso aí, não vi no Brasil. Parece que nordeste ia separar do Brasil. Ô, guinha! Pra aproveitar a vida, né? Passar o domingo com sucesso. E é mesmo um boteco, um monte de gente a beber. Vai ver de amizade. Tá, tem carinho menor, tem carinho maior. É, amiguinhos. É, amiguinhos. Uuuh, nossa senhora! Bichinho, ai, que divertido isso. Caramelo. Au, 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 au! Olha, olha, olha! Querem brincar. Eles querem atenção. Ah, me batendo. Au! Foi atrapalado por um car... Esse é o bonde dos caramelo, cara. Você tá... Esse aqui são os reis da parada. Caramelo nordestino. Com licença, com licença. Com licença. Licença. Esse aqui é o bonde. Tchau. Bora entrar. Entramos no mundo... De atacar o nordestino. Gente, vocês não podem entrar aqui. Tô nem aí! Ou podem, não sei. Aqui no nordeste tudo tá diferente, né? Não pode, não pode. Mas você pode. Você pode deixar o like pra esse vídeo. Se inscrever no canal. E ativar sininho pra saber primeiro quando vai sair o próximo vídeo. Sobre minhas aventuras e descobertas sobre o Brasil. Logo na entrada, já tem muitas opções de cachaça. Diferentes que eu já vi. Mas eu não posso deixar o carrinho sem nada. No Brasil tem a Olay. Seu carinho vazio, alguém vai roubar. Então bora botar alguma coisa. O que que tem aqui? É só cachaça. Então não tem como, né? Vamos botar qualquer um mar. O preço, mas não mostra o preço. Eu sou pequena, é só pequena. Assim a gente vai reservar nosso carrinho. Logo na entrada, já começam os coridores de vodka brasileira. Licença, vodka nordestina. E sempre tem essa imitação dos nomes russos que eu sou. Tô rindo, amo vir. Slova. Sa cor do seu, cinco reais. Slova. Vixe Maria. Palof. Uou, até igreja eles botaram. Eu gosto que na agulha não existe nenhuma vodka. Onze na etiqueta vai ter a igreja. Ah, por que tipo, religião e álcool? Sei lá. Juntos, não é sempre, né? Mas no Brasil é super normal, ele sempre botam igrejas ortodoxas. O árabes, musulmanos. Na vodka. Tudo bem tranquilo, aqui combina tudo com tudo. Natacha. Eu tenho minha amiga Natacha que morna vrasilas que ela sofre algum bullying às vezes. Outros nomes que eu já vi. Mas esse, slova, ou slova, só pra vocês entenderem, só pra esclarecer um momento. Não existe palavra palof. Existe palavra slova. É verdade. Slova, em russo, significa palavras. Vodka, palavras. Bebe e perde todas as palavras. Ou fica sem palavras. Que mais, que mais, que mais. Cara, aí o assunto é dela. O campo é dela, entendeu? Então a gente vai olhar pra se divertir. O campo é dela. Não temos nada que rebater, né? Eu acho que ela tá em casa agora. Pra... Pra abrir esse eu uma piada, só rapaz. Forra! Mano do céu. Essa que é uma piada... Essa piada foi boa. Essa piada foi muito boa. o bies que sei lá o que que esse palavra não existe oyalo você vai falar que isso é ergue e se não é ergue se fosse para outro lado assim escrito como letra ea que significa eu em russo espera aí слова tem saborizada socorro do céu bananinha melancia ea vodka com sabor pipoca doce a música doce e galera tá indo longe demais agora vai ser uma informação chocante atenção na rússia não existe outro campo saborizada é isso aí o que se você saber agora mesmo a vodka e sempre vota que ela pura tem um tipo de bebida alcohólica que se chama nastoica ela é a base de vodka com frutas ou nozes alguma coisa deixada por um tempão mas aí já tem outro nome ele não tipo vodka saborizada já virou uma bebida alcohólica nastoica mas assim que tipo uma marca tem vodka e do lado tem a mesma vodka com sabor melancia massa pimenta pipoca doce e quando eu posto no stories do meu instagram tiro fotos às vezes quando fico chocada posto meus amigos da rússia minifamília vê esses fotos e não acredita e você também tem que ver isso porque se você não me seguir no instagram tá perdendo muito conteúdo que eu estou postando lá exclusivamente então procura também nas outras redes sociais né vixi hoje a gente feche maria eu tô mais interessado no departamento da cachaça na verdade cachaça da boa só 10 reais tá bom 450 meu Deus do céu o brasileiro é muito criativo em dar nome em cachaça entendeu essa criatividade do brasileiro é bom na verdade é bom porque isso causa diversidade traz muita mas muita diversidade os tipos de cachaça que você encontra no nordeste é vão ser diferente dos tipos de cachaça que você encontra lá no sul então isso é bom mas você no final das contas os sabores te levam tudo no mesmo lugar eu percebi que aqui no nordeste que tu é muito forte passando algumas regiões de maranhão de paraíba de celebrador não é estado para aí Bahia eu vi muitas ela tipo botecos alguns bares onde escrito e tu na parede meu Deus até dá para comprar por três quatro e trinta baratex mas muita cachaça aqui na paraíba na estona paraíba agora do vale e matuta eu percebi que tem muita não sei se você já vê esses cachaça nas outras regiões do Brasil no supermercado esse aqui é diferente Nossa Senhora esse e o Pioca tá muito chique só dá uma olhada na garrafa Nossa Senhora os gringos seriam pirar desse presente 72 reais e eu acho que na Europa se você vai tentar comprar você vai pagar uns 300 400 reais para isso eu achei barato caramba cachaça na lata realmente existe cachaça melalimão legal balsamo um burana acho que eu já ouvi falar sobre um branco carvalho e que que cachaça carvalho não vai com carvalho não outra coisa vamos ver outras coisas aguinha aqui tem algumas salgadinhas diferentes chips não sei como escolher pipos vitaminado ques dizer saudável sabor churrasco rico de vitamina gente no Brasil é muito fácil ficar saudável só come alguma coisa assim não tem alguma pequena que eu poderia levar comigo achei cebola e se eu sei isso o que que é isso pururuca pururuca feito em Salvador não sei tem cara de um folgadinho popular aqui uma puruca puruca piroca vamos provar caraca pipoca com pasta de amendoim isso é muito diferente também de Salvador feito no nordeste tem que comprar pipoca tradicional tradicional eu não quero pipoca com amendoim nunca vi uma coisa assim vamos comprar ou achei pipoca vitaminada com sabor queijo parece brincadeira como que esse negócio pode ser saudável paraíba paraíba eu nunca vou acreditar nos rótulos principalmente de chips dizendo que só quer saudável não é saudável rapaz chips estamos a falar de chips um monte de corante misturado e misturado que fermento não é isso a gente compra quanto salgadinho quanto salgadinho bom até os rótulos de até os rótulos de leite são motivos de atenção tem minha desconfiança alguns alguns leite né gente batatinha pequena original legal olha isso no nordeste no supermercado você pode comprar simplesmente mil quilão de castanho de cajú por 50 reais torrada e salgada eles vendem aqui amendoim torrado com casca mais artesanal impossível aliás hoje vivi um choque cultural do nordeste verdadeiro hoje de manhã acordei e fui para algum lugarzinho para tomar café da manhã cheguei no botequino e perguntei aos funcionários que trabalham lá gente o que tem de bom para beber o que que vocês têm o que vocês recomendam coisa gostosa e a moça que estava trabalhando lá super fofa bem nordestina chegou falou pra mim hoje nesse friozinho eu recomendo bastante o chocolate quente a gente faz muito bom mas lá fora tá fazendo 25 graus friozinho eu fiquei congelado um pouquinho como cara tipo friozinho 25 graus tava nublado assim não tive sol mas tive uma temperatura tipo super ok eu segui a dica dela peguei chocolate quente e passei calor na verdade porque pra mim não foi friozinho nenhum pra mim foi um viral tipo super legal tranqüilo normal e não sei se eu tava pronto para beber alguma coisa quente grossa realmente mas parece que todas aqueles histórias sobre nordestinas que é já botam casaco nas temperaturas abaixo de 25 graus é verdade porque ela não tava brincando ela tava falando super sério assim que diferente né e não só comparando com a rússia eu já vi galera em santa catarina no 25 graus tomando banho na praia super normal só maluco é nordeste outro país de fato na verdade agora época de junho né e tipo inverno nordestino e eu já vi várias temperaturas diferentes opa arrumado para a festa junina às vezes bate sol às vezes bate chuva depois fica pra uma russa a água tá muito entrosada cara isso é muito legal de ver foi infectada pelo pelo jeitinho brasileiro gostei a úmido então temperatura muda ó assim o mínimo que eu peguei aqui foi em campina grande uma noite deu 18 graus e eu vi realmente galera de casaco mas em lençóis maranhenses quando estava lá bateu 32 34 graus no sol na meio desses desertos lindos estava muito quente por isso graças a deus que para essa viagem eu peguei as minhas preferidas camisetas de insider que combinam perfeitamente com clima tropical essa camiseta de insider se chama tec t-shirt e o tecido dela ajuda muito na respiração do seu próprio corpo que é muito bom nessa clima tropical brasileiro especialmente nas regiões quentes como eu estou agora no nordeste então não importa é verão ou inverno e janeiro ou junho é sempre bom ter por perto alguma roupa o carro tá no sorteio opa assim que você coloca aqui não se preocupe com temperatura tudo perfeito outra coisa maravilhosa sobre camisetas de insider tec t-shirt para as pessoas quem está viajando igual eu agora aqui como fica mais nossas roupas na mala né é desse jeito você coloca você aperta quer que vai cober tudo enfim toda a roupa amassada pra caramba quando eu tô gravando vídeos pra vocês eu quero ficar lindinha bonitinha arrumadinha né e as camisetas de insider exatamente tem essa função eles desamassam no corpo com o calor do seu próprio corpo e olha pra minha camiseta você acredita que eu tirei ela de mala e ela tava assim passou um tempinho rapidinho e parece que eu usei passador de roupa né eu tudo não usei não tive tempo isso é perfeito dá uma olhada no site de insider tem um monte de cores diferentes tamanhos diferentes na verdade fora da camiseta tec t-shirt eles têm muitas outras coisas diferentes masculinas femininas roupas íntimas biquínis pra praia calças blusas para ocasiões da vida diferentes essa camiseta que eu estou usando agora é tamanho m mas a quantidade de tamanhos de insider é muita grande tem de pé até xgg e olha que bom eu tô fazendo as compras agora e não vou ter desconto mas quando você vai fazer compras no site de insider coloca o cupom olga 12 e vai obter 12% de desconto então já clique no link na descrição desse vídeo e escolha suas roupas perfeitas para as viagens calor tropical outras peças atemporais que você vai amar vai ver e já aproveita que já rolando massa sopa que tipo inese leite em pó azeite amido departamento dos bolachas e biscoitas o que que tem aqui de bom futuro tem aquele ar de mercado popular esse mercado aí tem aquele ar de mercado popular você pode encontrar todo tipo de produto comida do futuro é aqui no nordeste pernambuco só a gente compra para experimentar e isso é de onde vamos ficar só com o trino vamos pegar isso trelo só trelo só nossa tu sabe se isso é de nordeste ou bem da outra região eu não sei não tô com o aqui não não tô entendendo p p e é pernambuco né perfeito isso que a gente compra trelo só trelo só trelo só como que falar certo trelo só trelo só trelo só trelo só obrigada entre os colates morango escola com baunilas como eu não tô muito de cima de chocolate ou pegar esse com baunilas na verdade eu não tava planejando para comprar nada nesse vídeo só que ele vai ver o que a galera vende aqui o que a galera vende aqui mas já tô como eu tô no humor quero provar né uma coisa a ver outra coisa a provar com esse balacho está interessante fecham fecham ele realmente escrito isso fecham na rússia fecham eu amo apelido de cara que se chama peter peter pedro porque peter 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 tem que dia fica tirar foto e mandart com meu amigo amigo peter na gução ele vai ter jura da cae pedro 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 pen aqui todo isso que isso é Judge grande novo entrar na minha mala oi ta coisa interessante jukurto 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 tá ligue que molhada doce quanta coisa qualquer melhor biscoito aqui é a primeira vez que eu tô comprando que eu não vi se não comprei não mas é biscoitos nordestinos é e é gostoso esse biscoito que ele é amanteigado você daqui queria pedir as suas dicas mas descobri que você não comeu ainda biscoito ou balacha aqui que tem bom que você recomenda para provar essas aqui tudo em são boas elas são gostosas porque são amanteigadas são salgadas né de sal aí aqui já tem a parte que tem mais doce é isso aqui é tarefa é do é que você gostou é muita tarefa tarefa tipo um bolinho gente olha aqui no cara que você tá aqui gostoso de ouvir rapaz você tá que é muito bom ele gostosinho de ouvir esse sotaque bicho a deixar mesmo escrito tarefa nunca ouvi essa palavra antes pra mim uma palavra nova biscoito tareco aqui é bom esse aqui bom esse é muito sertanejo se chama efeito aqui capina grande paraíba tudo de capina grande é bom começando pelo sã joão é verdade nossa acabei de ver maravilhoso é assim no parque do povo eu sou da rússia e de longe de longe cheguei para ver o maior sã joão do mundo seja bem-vinda muito obrigada é muito fofa obrigada capina grande é uma maravilha obrigada 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 mesmo ao 6 de coisas gostosas sabor sertanejo vamos pegar ela me recomendou e alerta o fofo que eu não consigo botar de volta e vou comprar a biscoito com sabor sertanejo não devem ser com sabor de sofrência eu amo ela e ela me traiu eu vou beber cerveja no boteco pensando nela da joinha a lindinha nordestinha tomando uma pensando nela eu sou o que eu não quero ganhar um pouco o boteco eu não quero ver o boteco eu não posso usar uma menina filha alheia da joinha eu vou salto pô pode deixar a joinha ai 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 Porque ano passado eu também traí ela, mas nossa... Bicho! É que agora ela também vende em bicho. Letras das músicas sertanejas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá, caramba. Perdi as nozes que eu queria comprar. Ah, isso é coisa que eu queria ver. Caraca! Olha esses grandes caixas de chiclete. Não sei porque nas outras atacadões, nas outras vidas, a gente não ouvia antes. Ixi Maria, isso deve ser muito legal. Realizar um sonho de infância, só pegar e comprar uma caixa assim. Legal! Aqui já alguém decidiu desfrutar um pouquinho, né? Tá perdendo tempo o povo. Eu gosto de carboidrato. Oh, isso eu definitivamente nunca vi em supermercados. Batida na palha. Rapadura, né? Rapadura de abacaxi. De abacaxi? É, rapadura com abacaxi. Isso existe. Rapadura com goiaba. Rapadura com coco. Rapadura tradicional em tabletes. Caramba, tudo diferente aqui no Nordeste. Banana melado. Rapadura de melado. Pesado é igual um tijolo. Grande, pesada. Caraca! Isso muito legal, super autêntico. Nossa Senhora. Na palha, dentro. Olha que maravilha. Muito doce de leite. Muita rapadura. Amendoim. Tem muitos produtos. Tem muitos produtos regionais. Parece que aqui no Nordeste é a cultura das coisas de banana e de milho muito mais forte. Goiabada. Olha. Muito goiabada. Vixe Maria. Super Mercado Nordestino é diferente. E claramente tudo decorado para São João. Já assistiu os meus vídeos de São João? Ixi. Ai, que felicidade. Foi aquele show onde eu chorei. Ai, você não viu? Perdeu. Assista. Departamento das frutas e vegetais já. Já você entra. Olha, mandioca. Já vi? Macaxeira. Tipo sério? Escrito macaxeira mesmo. Como assim os estados brasileiros não conseguiram escolher um nome para a mesma coisa? Como ela não é mandioca? Como ela é macaxeira? Mandioca é macaxeira em certas regiões. Como é que isso funciona? Isso eu não sei o que. Nunca vi. Cará. Essa aqui é primo da batata. Oca. Como ela é macaxeira. Isso eu não sei o que. Nunca vi. Cará. Essa aqui é primo da batata. Ela é gosmenta, né? Que que é cará? Sará. Não, tem que ler cará, talvez. Nyame. Eu já ouvi o nome, mas... Nyame que eu vi no sudeste era muito pequeno. Esse nyame, olha o tamanho da minha mão. Gigante. Eu comi nyame. Cará. Nyame é bom. Nyame é bom. Isso é aquela coisa gosmenta também. Que se você não estiver preparado vai vomitar nyame. Entendeu? Mas é bom. Tem muita... Tem muita proteína. É que nem batata. Também nunca nem vi. Tô vendo pela primeira vez. E batata rena. O que que você chama de batata rena? Batata doce eu sei que é bem batata doce. Agora batata rena. Você chama o que? Batata rena é aquele ingrediente para fazer vodka. Batata frita. Cara não foi legal essa definição. Então... Onde? Mundo nordeste. Quando eu no sudeste compro tepioca de um quilo. A galera fala, oh é grande. Pra que é tão tanto? Porque tem sacolas com 200 gramas, 300 gramas, 500. Aí eu já compro um quilo. Aqui no nordeste tem sacos com 25 quilos de tapioca. Porra. Tudo isso? Isso aqui é pra fazer, pra coisa, pra restaurante. 25 quilos de tapioca. Que tal essa margarina de 15 quilos? O essa, o essa. Caramba da minha vida. No sul do Brasil isso é considerada um pacote grande. Aqui no nordeste a galera leva tapioca muito mais sério, né? Caramba, olha o tamanho daquela garafa. A pioca nordestina então tem que levar mais sério mesmo. Na família toda, né? Então o que que a gente vai fazer sobre todas as gostosuras que eu vou comprar agora mesmo na caixa? Não faço ideia. Eu vou levar pra casa e fazer vídeo provando essas delícias nordestinas. Porque aqui no supermercado não dá pra provar, né? Primeiro tem que pagar, comprar, né? Então fica no esperto desse vídeo, deixa o like para esse, se inscreve no canal se você não fez agora isso. Porque eu sei que tem um monte de gente que está assistindo, mas não se inscrevendo. Eu tô passada, chocada. Não pense que eu não conheço você. Nos dados do vídeo dá pra abrir, eu sei tudo. Então não fica só olhando, vamos ficar mais próximos. Se inscreva. Me ajuda pra chegar pra um milhão dos seguidores. Tô já, já quase lá. Acesse o link do Insider na descrição do vídeo. Me siga no Instagram, TikTok e outras redes sociais. Beijo no coração. Beijinho Olga. Ela não mostrou os preços, mas deu pra ver que tem muita variedade de produtos. Principalmente produtos regionais. Aqueles produtos que evidentemente são daquela região, são nordestinos, né? Vodga, a questão das Vodga também foi interessante. Tem muita variedade de cachaça. Fica bêbado quem quer, né? Inscreva-se no canal, ative-se a indicação e não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.